Fala, campada gente fina! Como que vocês estão? Todo mundo tranquilão? Não, não. Como que vocês estão? Todo mundo tranquilão, sossegado? Olha só, essa câmera tá suja, hein? O que que é? Essa câmera tá suja. Limpar essa câmera aqui rapidão, hein? Aí, agora sim, ó. Ficou melhor. Melhor mais ou menos, né? Ficou melhor do jeito que era pra tá, não? Bom, mas tamo aí. Hoje temos uma live aí, uma seguidora foi presa hoje, rapaz. Nossa senhora, que encheção de saco danada. Uber da Insônia. Fala, Jonathan, prefeito de Blumenau. A live vai ser hoje porque amanhã tem um destrinchando, porque sábado de manhã eu tô indo lá no México. Ó, Tiago Scott aqui tomando chá. Já viu o Tiago Scott tomando chá? Tomando chá. Melhor essa garganta, garganta não melhora nem, pelo amor de Deus. Nossa senhora, o Suburbano Carioca, o Marcão Velog, do Anastasio. Ó, o Anastasio na areia. Copia Rápida, o Robson. A Sandra Argentina, a live hoje. A live é hoje porque amanhã tem um destrinchando. Amanhã e sábado eu tô indo lá no México. Sábado, domingo e segunda lá no México. Fala, Tiagão, abraços. O Rodrigo, o Manuel, o Michael. É o Paulo Loreno, de Estância Velha. Fala, Paulão Henrique, o Luciano. Boa noite. Nunca vi o Miguel. Live aqui ao vivo. Boa noite a todos. Eu tava na live do Se Joga Agora. Celso Garcil, Monociclo Elétricos Brasil. Celso Melo. Um abraço. Roberto Fonseca. Estou em todas, hein? Gostei de saber que você está na academia. É, indo na academia todo dia. Ontem eu fui duas vezes na academia. Foi de manhã e fui à noite. Hoje eu só fui uma vez que teve uma seguidora que foi presa aqui, rapaz. Nossa senhora, os caras fazem uma sacanagem com vocês quando você chega aqui. Vendeu um carro pra ela sem seguro, com documento falso. Ficou presa o dia todo com a algema no calcanhar, algema no braço. Mulher sem carteira. Foi sete acusações contra ela. Você tem que tomar cuidado. Ela trouxe um carro de lá da Filadélfia até Massachusetts com a placa de papel. A placa não valia nada. A polícia pegou ela lá em Hudson. No terceiro dia que ela estava aqui em Massachusetts. Estou precisando de ir na academia. O Celso, salve, salve. Deus me livre. Boa noite. Estou aguardando você aqui em Newark. A Sônia. A Sônia saiu de Jacksonville e foi pra Newark. Eu acho que você chora muito. Está nadando em dinheiro, trocando de carro e chorando, chorando. Eu nunca choro, não. Você que pensa que eu choro, mas eu não choro, não. Mas a gente tem que chorar mesmo. Quem chora, não mama, entendeu? Se você ficar pagando uma de gostoso, você não mama, não. Por isso que os bebês choram e as mães dão peitinho. Se você não chorar, quando é bebê, você não dá peitinho, não. Você aprende isso desde novo. Se você não aprendeu isso, é porque você é bobo. Quando você chora, a mãe dá peitinho e aí você tem leitinho. É assim. É assim que funciona a vida. Quem não chora, não mama. Boa noite, Thiago. Estou amando o seu canal. Um abraço. Olha o velhinho do Canadá. Foi preso aí por transportar imigrante ilegal. O velhinho do Canadá? Ué. Não sabia dessa, não. O velhinho do Canadá falou nisso. Ele era pra me ligar aí. Ele estava aí esses dias. Tem que ligar pra ele. Será que ele foi preso? Porque estava transportando imigrante ilegal. Ele me ligou na sexta-feira. Falou que ia estar aqui sábado e domingo. E realmente ele não me ligou. Thiago, um abraço pra você da Bahia falando de Morro de São Paulo. É o Luiz Augusto, Bispo de Oliveira. Que isso, corajosa. Aí chegou lá na corte hoje. O juiz mandou ela pagar 525 dólares. Graças a Deus ela foi liberada, mas ela perdeu o carro. O carro que ela comprou custou 2 mil dólares. Ela perdeu aquele carro lá. Parabéns pelo conteúdo. Tamo junto. E sábado eu estou descendo lá pro México. Fazer um vídeo lá no México. Vou descer em Pedras Negras e vou dirigir até Novo Laredo. Vou descer em Houston, né? Vou descer em Houston. Mostrar pra vocês aquela região lá do Texas e tal. Aí vou pra Pedras Negras e vou pra Novo Laredo. Depois eu volto pra Pedras Negras e volto pra Santo Otônio. Santo Otônio, Texas. E vou tentar fazer um vídeo com o camarada de Arkansas. Um brasileiro que mora em Arkansas. Boa noite, Thiago. Precisando de um personal trainer? Então não. Camarada que precisa de personal trainer. Eu respeito aí essa profissão de personal trainer. Mas personal trainer hoje em dia com a internet. Logo, logo é uma das profissões que não precisa não, entendeu? Fica lá os personal trainers tudo gostoso, malhando com as meninas. E eu fiquei sabendo que não come ninguém também. Esse é o problemão. O cara é personal trainer, não pega ninguém. Não sei como. Entrevista alguém do Alabama? Se eu achar, ué. Pensa que é só chegar lá e pronto. 2 mil é grana grande. Pra quem perde. É mesmo. Fala comigo, Thiagão. Alguma dica indo em maio? Fala comigo, bebê, o Felipe. Ué, vem e trabalha. É só isso. Não tem nada de dica. É chegar nos Estados Unidos, fechar o olho e trabalhar. E aguentar as porcaria de pessoa que você vai aparecer na sua vida. Não tem muito negócio de dica, não vai, Weiser? Quer aparecer pro pessoal? Aparece aqui, ó. Aí, o Weiser tá aqui, tal. Entendeu? Tá aqui mais uma vez. Tá bom, né? Né? Tá bom. Tiago, tá com a sobrancelha bem feita. É o Wagner. Tiago, sobre os 320 mil imigrantes ilegais que entraram aí em voos pagos pelo governo em 2023. Eu não sei, não. É 321 mil, não é 320 mil, não. Eu não sei. É tanto imigrante que entra, rapaz. Fala comigo, Tiagão. Tem que passar o nome da loja que vendeu o carro pra essa mulher. Foi uma loja lá na Filadélfia, lá. Não sei o nome, não. Fala, Paulão Tedesco. Paulão, meu engenheiro lá do Porto Alegre. Seu Tiago Skolvoi está em Pedras Negras. Pegar uma carona com você, ó. Ele está preso em Báfalo. Olha só, ele tá preso em Báfalo, o velhinho do Canadá. Meu Deus do céu. O cara foi preso. Ele me ligou na sexta-feira, falou que ia vir aqui pra Boston, queria me visitar no sábado. É, meu Deus do céu. O cara, nossa senhora. Tiago, é você mesmo que edita seus vídeos? Você usa o CapCut? Quem edita meus vídeos sou eu. Tenho um camarada, o Vitor. Até esqueci o nome dele aqui agora. O camarada Gente Fina, lá do Nordeste, que edita. Mas, geralmente, sou eu. Uso o CapCut, o iMove. Uso tudo que for pra ter que usar. Usa um tanto de coisa. Lembra quando eu estava lá em São Paulo, Garulhos, e ficava só assistindo seus vídeos? Eles me ajudaram bastante, a Sônia. Boa noite, Tiago. Se eu quero poder conversar com você ano que vem, acha que se eu tirar o visto de ir para os Estados Unidos e depois minha esposa tentar, ela consegue o visto? Pode ser que sim, pode ser que não. Isso daí é muito difícil de dar certeza, esse negócio. A fiança dele é 10 mil dólares para ser liberada. Nossa senhora, hein? E ele é um senhor, já com 60, 50 e poucos anos. Será que ele estava mesmo dirigindo? É complicado. O velhinho do Canadá é um senhor que mora lá no Canadá. Ele mora em... Esqueci, acho que é... Ele mora em Quebec, lá no Canadá. E parece que ele estava saindo do Canadá e é dirigido do Canadá até Boston. Ele mandou uma mensagem para mim na sexta-feira, falou que queria me conhecer. Mas, pelo jeito, aqui essa pessoa que é o White Amazon, está falando que ele foi preso lá em Buffalo. Buffalo é uma cidade que faz divisa com Nova York e Canadá. Buffalo é uma cidade do estado de Nova York que faz divisa com Canadá lá. Talvez ele tentou entrar com imigrantes dentro do carro e talvez a imigração dos Estados Unidos, então, pegou ele, né? Pelo que a pessoa está falando aqui, está pedindo a fiança de 10 mil. Quanto você mora? Paguei, assessorei, estou esperando preencher. Tiago, tem como eu tirar o visto de turista, passar seis meses aí trabalhando, juntar um dinheiro e voltar para o Brasil e tirar o EB2? Tem gente que faz isso, eu não posso falar que tem como, não, porque senão o visto de turista é para turistar, né? Se eu falar aqui, a pessoa faz um print da tela aí, eu falando isso, aí depois me denuncia lá na imigração, então tem que tomar cuidado. Mas o visto de turista é para turistar, mas a minha resposta é tem gente que faz isso, entendeu? Estou acompanhando a turma aqui na live, o Sandro Roma, estou chegando aí em maio, vou ter que te conhecer, amigo. Um abraço para o Robertão. Fala, meu amigo Tiago Scopro, prefeito de Nova York, como você está? Está ao vivo falando com essa cambada, o Jonas Rocha. Boa noite, Tiago, ano que vem vou te visitar, o Ivandro. Cadê o Weiser? O Weiser está por aqui, está ali mastigando o osso, só acompanhando a turma aqui na live. Sou o Paulo do Espetinho aqui de BH, estou tirando o passaporte, meu e do meu filho e da minha esposa. É o Paulão, tá? O Paulo do Espetinho lá de BH. Essa semana eu coloquei, o Weiser está aqui, olha lá o Weiser aqui, olha lá, olha ele aí, né? Olha lá. Aí está aí, olha. É gostoso. Está aqui, esse cachorro é tudo na vida do camarada, viu? Quem quiser ter um cachorro tem que ter um negócio desse aqui, que isso daqui não deixa o cara triste nem a pau. Fala, Tiago, estamos aqui por aqui, abraços, gostei do seu boné, vou fazer um desenho legal seu para você pôr aí na parede. Qual a profissão mais fácil de conseguir emprego? De dishwasher é a profissão mais fácil, se você for nos restaurantes aí, todo dia eles mandam ir embora, todo dia, na verdade, um cara pede demissão. Então, dishwasher. Tiago, vai dar Biden ou Trump? Com certeza vai dar o Trump, né? Com certeza vai dar o Trump. Ele deu uma carona para o imigrante, a polícia parou e o cara estava ilegal no país, até provar que ele não estava fazendo de má fé é complicado. Mas também, né? O camarada também vai dar carona também, pelo amor de Deus, né? Vai dar carona para imigrante, logo numa cidade que faz fronteira e está pedindo também, essa história aí está mal contada. Vamos ver o que ele vai falar quando ele sair. Desemprego está ouço, todo mundo que tenha conhecido fala. Que inverno não tem nada a ver, é a crise batendo na porta mesmo. Eu fiz um vídeo que eu vou colocar sobre isso amanhã. Vou colocar um vídeo aí, rasgando o verbo. Tiago, aqui está... Fernando tem visto? O Fernando veio pelo Caicai. Quando você vem pelo Caicai, você pede um pedido de asilo. A corte do Fernando está marcada para 2028. Graças a Deus, ele tem cinco anos aí. Pode ser que eles adiantam essa corte dele, mas vão bater na madeira que ele tem cinco anos aí, né? Tiago, Marcelo de Santos, Ponta da Praia. Gostaria que você mandasse um grande abraço para a minha neta, Alice. Um abraço para a Alice de três anos. Um abraço, Tiago. Um abraço para a Irlanda. Um abraço para a Irlanda. Tiago, essas lojinhas de depositar dinheiro para mandar para o Brasil. Eu posso ter qualquer agência no Brasil? Pode, mas hoje em dia o pessoal não usa as lojinhas, não. Você usa o aplicativo da SendWave. Hoje em dia tem vários aplicativos. Tem muitos aplicativos bons aí. Antigamente, eu começava a usar essas lojinhas. Mas, Tiago, o candidato a presidente de Portugal disse que... Qual que é essa pergunta? Que é boa, hein? Disse que se ganhar, o Lula não vai poder visitar o país. O que você acha disso? Acho que ele é um boca aberto. Ele não vai deixar o presidente do Brasil visitar o país? É um boca aberto a falar mal. Queira ou não queira, ele é o presidente do Brasil. Infelizmente, tem uns que gostam. Felizmente, tem outros que não gostam. Mas ele não deixa de ser o presidente do Brasil. Tiago, vale mais a pena ir como turista ou tentar o caicá? Vale mais a pena vir como turista. Eu vou falar que vale a pena você vir pelo caicá. E para quê? Aí você vir pelo caicá, você vai lá, morre. Depois a família... Ah, lá, foi o Tiago que falou. Mas vocês também colocam uma pergunta. Você vem... Ah, mas aí o cara que vai com o caicá, ele pode pegar o asilo, pode pegar o social, pode pegar isso. Você vir como turista, você pode pedir asilo também. Quem falou que não pode? Entendeu? Tiago, já pensou em gravar um vídeo totalmente em inglês com um gringo para sabermos a opinião deles com relação aos imigrantes? Tem vídeo no canal falando isso com relação aos imigrantes. Se você for olhar lá, há um ano e meio atrás, eu fiz um vídeo, entrevistei três americanos e eles falaram o que eles acham. Eu sou CNH Cat aqui no Brasil, não trabalho mais, mas caso fosse... Soltaram hoje o valor de cesta básica aqui no Brasil, R$ 800, sendo que o salário mínimo é de R$ 1.412. Aí é complicado, tem gente ainda que defende, né? Salário mínimo de R$ 1.412, a cesta básica de R$ 800, sobrou R$ 612. Tiago, tem visto o louco e um sonho? O que você está achando? O louco e um sonho, ele está aí. Eu acho que esse pessoal é... É tudo doido, na minha opinião. Tudo doido de vir de bicicleta. Fernanda é doido, esse pessoal é tudo doido de vir de bicicleta. Nunca vi. É complicado demais. Camarada, vem de bicicleta. E quando chega aqui, eu acho que tem que levar o troféu, mas eu acho que... Coragem demais. Para quê, cara? É um risco que corre e tal. Aventura é mais... Indo sem conhecer ninguém, melhor... É ir para Massachusetts ou Orlando. Massachusetts. Quais, Renaud? Soltaram hoje... Tiago, tem visto... Eu vou turistar, nada de trabalhar. Tiago, prazer, meu brother. Sou de São Paulo e morei em Weymouth, nove anos. Fui em 2005, botei em 2014. Fui clandestino, mas não fui pego, nem indo, nem vindo. Se eu quiser tentar um visto agora, eu consigo? Uai, você vai ter que tentar. Eu acho que você consegue, sim. Já vi muitas pessoas que conseguiram. Tiago, não tem trava na língua. Tiago, o caminho é o Bitcoin. Vai chegar a 100 mil. Vai nessa de Bitcoin, hein? Vai dar uma de Danilo Malandragem lá que você vai ver. Esse negócio de Bitcoin aí não existe, não. Essa ideia é para pegar os trouxas. Tiago, é verdade que quem tenta atravessar a fronteira sozinho, sem os próprios coiotes pegarem, eles matam? Às vezes mata. Se você for uma mulher gostosa, eles estupram. Estupra? É estupra ou estupra? Entendeu? Mas tem que tomar cuidado desse negócio aí. Porque um ou outro conseguiu, né? Agora, se você for feio, não vale nada, eles vão e te matam. Estou brincando, né? Mas corre um risco danado. O frio ainda está gelado? Até que não está nem fazendo frio esse ano. Tiago, o que recomenda depois do visto negado? Melhor ir para a Europa ou tentar? Que Europa, senhor? O pessoal vai para a Europa fazer o quê? Vai na Europa. Nem a rainha existe mais. Até a rainha morreu. A única coisa que tinha na Europa de bom era a rainha Elizabeth. Já que ela morreu, vocês vão fazer o quê na Europa? É, um monte de boca aberta indo na Europa. Vai para a Austrália, vai para o Canadá. Está louco de Europa? Só os bobos que vão para a Europa. Nem o príncipe mora na Europa lá. O príncipe veio para morar nos Estados Unidos. Nem o príncipe quer morar na Inglaterra. Isso daí é a coisa mais clara dessa senhora, viu? Quem vai para a Europa é só jogador de futebol. Ninguém vai para a Europa, não. Tiago, YouTube, ex-Massachústice e Alto, Florida. Vive de alugar carro para delivery. É, é. Aquela moça, ela é uma boca aberta, né? Nem até o vídeo que eu fiz com ela, eu deletei de tão boca aberta que ela é, que ela fala mal de todo mundo pelas costas. Tiago, você é fera. Continue nessa pegada. Curto muito seus vídeos. Não perco nenhum. Um abraço para o Thalisson. Saiu minha residência lá, Tiagão? Estou quase indo embora, mas vou ter que passar o cerol no coiote. Olá, Tiagão. Estou estudando inglês para aventurar nos Estados Unidos. Um abraço. Tiagão, as duas palavras registram com significados diferentes. KKK, te apunhalou pelas costas. O único vídeo que eu fui deletei foi daquela manhã lá. Vocês podem ver, o resto está tudo lá. Faço vídeo para ajudar a pessoa, depois me apanhá-la pelas costas. Está louco? Boca aberta. Tem brasileiro picareta demais aqui. Tem porqueira demais aqui. Quando eu falo para vocês, cara, vocês estão de brincadeira. Entendeu? Tiagão, eu trabalho com caminhão. Você olha para a cara, você sabe que é porqueira. Vocês são um trouxa demais de acreditar numa cara daquela ali. Está louco. Tiago, o povo falava muito bem de Londres. Agora, dizem que após a onda de imigração por lá, está meio bagunçado. Acha que ainda compensa ir para lá e ganhar em Libra? E ir para lá e ganhar em Libra, senhor? E vai para Londres o quê? É Austrália ou Canadá, se não for Estados Unidos? Essa senhora, vai, o que adianta ganhar em Libra e ganhar uma Libra só por dia? Todo mundo fala que lá, os negócios são difíceis lá. Gente, ela disse que ia lá rever o local, que ela... Tiago, nossa, o que houve com... Quem é essa mulher? Cheguei, oi, gatão, mas ela... Vou sair do canal. A cara já diz, você alavancou demais. Ela surfou na sua onda. Surfou na onda, legal. Entendeu? Talvez você tenha tido um problema com ela, mas ela tem uma história... Que ideia de superação é falsidade, senhor? Ih, ideia de superação, deixa de ser cuzão. Ideia de superação é trouxa demais. Ah, então vou ter uma ideia de superação e vou enfiar a faca nas costas de todo mundo? Ah, meu Deus do céu, é boca aberta demais, né? Ah, não, eu tenho uma história de superação, agora eu vou sair sendo falso com as pessoas. É um tanto de boca aberta, história de superação. História de superação até o Weiser tem, que saiu lá da perereca da cadela dele, da ex-mãe dele. Qualquer um tem história de superação, senhor? Todo mundo que está aqui nos Estados Unidos tem história de superação. Ah, agora é assim. Ih, meu Deus do céu. Ah, teve história de superação. Vocês tudo choram com história de superação. Ah, meu Deus do céu, história de superação. História de superação. Posta para aí, para a Lusiana. Sei que qualquer lugar na América vale a pena quando comparado ao Brasil, mas o que pode falar da cidade? Ah, se você recebeu uma proposta de trabalho para ir para a Lusiana, pô. Se você recebeu uma proposta de trabalho para ir para o Japão, vai para o Japão. Para ir para a Lua, vai para a Lua, pô. É uma proposta de trabalho, ué. Quer fazer o quê? Você quer que... Ué, se você está indo para a Lusiana, vai. Tiago, posso aplicar visto de estudante pela Rock Academy? No momento ainda não. Tiago, eu trabalho com caminhão-tanque, bitrem, carregando 59 mil litros de etanol por dia. Ganho 9 mil reais por mês. Eu quero ir morar nos Estados Unidos. Você tem trabalho para você trabalhar nessa área aqui? Eles não vão te dar um caminhão-tanque, bitrem, com 59 mil litros de etanol para um cara que não sabe inglês, não tem documento, não sabe nem virar à direita ou à esquerda em inglês. Aí você quer dirigir um caminhão. Pô, aí é brincadeira, né? Você tem que ter documento aí. Voltou a beber? Estou não. Estou bebendo um chá aqui, tranquilão. Estou bebendo um chá. Por quê? E se eu estiver bebendo? O que é que tem? É problema seu? É... Faça pergunta, né? Também. Pelo amor de Deus. Tiago, está bravo? Estou bravo. Nada. É bravo. Eu estou feliz demais. Essa senhora, viu? Tiago ligou o sistema nervoso. Meu amor de Deus. Susan Carla. Tem várias oportunidades aí. Tiago, você tem uma mala, mas pelo menos torce para o maior do Brasil. Então, está perdoado. A Mel Troutranqueira. Adoro o meu conterrâneo, Tiago. Boca porca. Essa senhora. Está chateado, meu. Estou chateado, não. Estou feliz demais da conta. É fácil comprar remédio aí, né, nesse chateado, não é? Porque, pessoal, às vezes, vocês me deixam nervoso, às vezes, vocês me deixam nervoso. Tiago, cachaça é para beber. Tiago, você é um cara consolidado. Não começou ontem. Não dá bola para uns e outros que só querem te atrasar. Vivi nove anos aí, Tiagão, e ama esse lugar e conquistei muita coisa. E fala a fórmula certa. Trabalhe como brasileiro. Aprenda a língua. Confia em pouco, você não queira viver com um americano. Pergunta besta, tolerância zero. Calma aí, calma, amigo. O mal por si mesmo se destrói, superação. Um abraço. Renata Wellington, de Cabo de Santo Agostinho. Gostei do boné, um bonézinho da GMC. Essa cabeça grande que o pessoal fica falando que as mães dele reclamou que eu tenho a cabeça grande. De vez em quando aparece um. Você tem a cabeça grande, minha mãe falou que você tem a cabeça grande. É complicado, né, essa senhora? Tiago, faz... Tiago, mas a Eliana faz propaganda para a Rock Academy. É, porque a Rock Academy tem três donos, né? Então, a gente chegou num acordo lá e tal, mas não é por isso que o cara lá da Brahma faz propaganda para a Rede Globo, que ele vai ser amigo do dono da Rede Globo. Tudo é negócio, meu filho. Vocês não entendem negócio, não. Tiago, te vi final de semana, um abraço. Você me viu? Você viu esse menino lindo? Sou deputado. Será que consigo ser deputado aí? Boa noite, gente fina. Quem fala é Mauro César. Um abraço. Tô rachando de rir, criando asas com o Henrique. Tiago, também... Tiago, como é sistema solar para trabalho? Mesma coisa. O sistema solar para trabalho é a mesma coisa. É tudo solar. Sol é tudo igual. Entendeu? Mas só que, chegando aqui, não vai entrar muito nessa área, não. Quem faz a instalação dessas placas de energia solar são eletricistas. E grande maioria eles pegam os eletricistas da União, do sindicato, porque são obras grandes, né? Também quero morar nos Estados Unidos. Aqui trabalho com transportes e mudanças. Sou formada em publicidade e propaganda. Acha que consigo entrar legalmente e ficar numa boa? Ué, acha que consigo entrar legalmente e ficar numa boa? Na boa você vai ficar, se você não fizer cagada. Entrar legalmente sem entrar com visto. Agora, se você é formado aí em publicidade e propaganda, talvez você tenta aí uma EB2NW, um visto de trabalho. Coisa mais difícil que tem é se legalizar aqui nos Estados Unidos. Por isso que existe compra de casamento, essas coisas ilegais. Por isso que muita gente fica aqui cinco anos, oito anos e volta para o Brasil. Por isso que aqui tem 20 milhões de imigrantes ilegais. Última lei de anistia aqui foi lá em 1989, com aquele presidente lá, antes do George W. Bush Pite. Aí teve uma lei com Bill Clinton, que nem foi uma anistia. Foi uma lei também para legalizar os imigrantes. Então, isso daí foi há 24 anos atrás. A não ser que vai ter uma outra lei aí para legalizar a galera. Mas eu acho que vai ser difícil ter uma lei para legalizar esse tanto de imigrante que fez pedido de asilo aí. Tiago, quando vai para o México? Sábado. Amanhã é a live. Amanhã estão destrinchando, viu, pessoal? Amanhã estão destrinchando com a Flávia Leal. Conto com todo mundo lá no Destrinchando para dar um apoio lá, para ver se a gente coloca pelo menos lá umas 400, 500 pessoas lá. Tiago, estou aqui hoje e sempre. Um abraço para o Clodoaldo. Tudo que você faz ou diz que vai fazer, ela corre e tenta fazer antes. A Sara Chagas. Tudo que você faz ou diz que vai fazer, ela corre e tenta fazer antes. Mulher gosta de imitar o Tiago Scholl. O podcast com o malandragem foi da hora. O Adilson. Tiago, entrevista à minha prima em Boston. Tiago, estou aqui hoje e sempre. Um abraço. Área de ar-condicionado tem emprego? A Eliane Farmer me bloqueou só porque perguntei por que apunhalou o Tiago. Até o Júnior Pena bloqueou a Eliane. A maioria dos influências bloqueou a Eliane. Tiago, eu pretendo ir estudar aí na Rock Academy. Pode me tirar umas dúvidas? Você pretende estudar na Rock Academy? Pode tirar as dúvidas, sim. Tiago, abraço aqui de Brusque. Tiago, a questão da saúde é tranquilo? Porque o povo aqui fica falando, pelo menos aqui tem o Suzy, dizendo que aí nos Estados Unidos a desvantagem é por não ter isso. Olha, eu tenho 18 anos aqui nos Estados Unidos. Eu precisei de ir no hospital três vezes aqui, na verdade. Quando eu não tinha o meu plano de seguro de saúde, eu fiquei seis anos sem ir no hospital. Então, se você tem alguma doença crônica, aqui em Massachusetts eles têm o plano de seguro gratuito do governo, mas se você tem uma doença crônica e for para outro estado, não recomendo você vir para os Estados Unidos. Isso daí é uma coisa verdade. Manda o cupom para o curso. Tiago Reine, com Anastácio, voltou para o Brasil? Voltou. Tiago, eu já morei quatro anos em Orlando, trabalhei na construção civil. Um abraço para o Maurício. Boa noite, Tiago. Abraço aqui de Caldas Novas. Se está imitando é porque está gostoso. Deixa imitar. Obama quer isso. Tiago, você viu falar que o Trump vai deportar todos os imigrantes? Eu ouvi falar isso daí, pessoal, mas é tudo caro, é bom ter um pano que paga uma mexaria. O único lado ruim da gringa é estar longe da família e não sabe falar inglês e as comidas. As comidas daqui da gringa é igual do Brasil. É só comprar arroz, fazer tudo igual. O negócio é que você não tem tempo para fazer comida, que aqui você quer trabalhar, quer ganhar dinheiro. Acho que uma das melhores entrevistas que fez foi com o Júnior Pena, o que achou. Acho que todas as entrevistas foram boas. Eu acho que uma das melhores que eu fiz foi com o Digão. Tiago, você viu falar do velhinho do Canadá que foi preso aí nos Estados Unidos esse fim de semana? Ele é um youtuber do Canadá, estava passeio e deu carona para um brasileiro ilegal e a polícia parou aí e foram presos. É, fiquei sabendo, acabaram de me contar aqui. Ele me ligou na sexta-feira, falou que ia vir me visitar no sábado, pegou meu telefone, eu peguei o telefone dele e infelizmente na correria aqui acabou que passei de percebido, que eu trabalhei no sábado até meia-noite. Daria para viver sendo soldador? Em qual cidade é mais fácil para essa profissão? Não existe uma cidade mais fácil para tal profissão? Existem as regiões, né? Se você vir aqui para o norte, essa região, essa área de solda aí é muito boa. Se você vir para Massachusetts, Canérica e tal, Nova York. Tiago, qual a expectativa para as eleições presidenciais? A expectativa é que o Trump vai ganhar de lavada, pelo menos uns 70%. Ele ganhou de lavada daquela mulher lá, a expectativa é essa. Tiago, seu bonequinho é quantas toneladas? Boa noite, Tiago. Você pensa em sua aposentadoria? Eu acho que aposentadoria, é difícil você pensar em aposentadoria, pô. A maioria das pessoas que aposentam, a maioria é infeliz. Tiago, é a caminhonete nova, tá gostando? Tô arrumando. Sou o cabo da marinha, mas meu sonho é morar nos Estados Unidos. O Vanderson, a de Sumos. Manda um abraço aqui para o Rafa. Tiago, já arrumou alguém para cuidar do senhor? Ah, negócio do Dave lá, uma tristeza, o que aconteceu com ele lá? Nossa senhora, nem conto para vocês. Talvez eu faça um vídeo semana que vem. Complicado. Ai, dozei legais, aí com trampo na presidência. Boa noite, Tiago. O que é bom para quando a pessoa se sente triste? O bom quando a pessoa se sente triste? Eu ficava bêbado, né? Mas aí no outro dia eu ficava triste duas vezes. O bom é trabalhar. É arranjar uns dois, três trabalhos. Que aí não deixa você triste, não. New Jersey é um bom estado para brasileiros? É, por isso que tá cheio de brasileiro lá. Até hoje meu esposo está esperando seu abraço. Um abraço para o esposo da Simone. Você vai para o México na menstruada? Não, eu vou para o México de avião. E do lado do México eu aluguei uma caminhonete e estou descendo para lá. Eu disse para a esposa dele, aciona o Ronaldo Absoluto para ajudar eles lá. Tomara que dê certo. Fala do senhor Dave, rápido. Boa noite, Tiago. Me manda um salve, sou de Manaus. Tiago, sou operador de empilhadeira numa empresa de guindaste. Tem mercado nessa área? Você prefere o governo Trump? Não, quando eu falar do Dave aqui, eu não vou falar aqui, porque talvez eu fale alguma coisa que não pega legal, sabe? Eu tenho que pensar para falar desse tipo de conteúdo aí, porque não posso queimar um amigo, não. A gente queima. Quem aí é bosta, quem é Zé Ruela, a gente queima. Mas um amigo, a gente não se queima, não. Entendeu? Quando é bosta, pessoas que não prestam, a gente fala mesmo. Enche a boca para falar besteira dessa pessoa. Mas quando é amigo, a gente pensa para falar e pensa para saber se tem necessidade de falar. Às vezes não tem necessidade, não. Galera, bora deixar o like e se inscrever no canal. É mesmo, deixa o like aí. 569 pessoas, 219 likes, 27 minutos de live. Califórnia é um bom estado para começar. Se você tiver algum lugar para começar lá e como estão os investimentos agora, Tiagão? Agora, infelizmente, aqui para muitas pessoas está ruim, mas o Tiago Scott está rachando de ganhar dinheiro. Isso daí eu não posso reclamar, não. Dinheiro, graças a Deus, esse ano passado aí, nos últimos... Depois que eu separei da minha mulher, eu ganhei muito dinheiro. Eu acho que a mulher que estava segurando o meu calcanhar. Fico imaginando se ela me ver hoje com dois carros na garagem, emprego, umas coisas aí, uns investimentos que eu tenho. Garanto que ela vai se arrepender para o resto da vida. Hoje eu tenho a idade dela, praticamente, quando eu conheci ela. Qual a exigência para alugar estúdio? Depende do dono. Depende do dono. Às vezes o dono pede ali que você pague alguma coisa, mostra o seu contra-cheque, mas depende do dono. Está deportando sem dó e piedade. É o Marcos Moura. Boa noite, Tiagão. Sou o Gabriel Jardim, de Lebon Bleagar. Você com essa barba aí está parecendo o bigode do leão, o seu do pica-pau. Ex-mulher americana do Tiagão se arrependeu. Mulher estava te travando. Eu acho que a mulher estava travando mesmo. Estou em Cancun, dia 14. Vai estar lá em Cancun? Não. Verdade, Tiago. Você está ajudando bastante o Dave. Você viu, Tiagão, o brasileiro que ganhou na loteria americana um milhão de dólares? Isso já ganha o green card? Acho que não ganha o green card, não. Conheço brasileiro aqui que tem muito mais de um milhão de dólares, a não ser que ele tenha o visto de turista e consegue mudar para o visto de investidor. Mas se ele estiver ilegal, já ilegal, ele não ganha o green card, não. Tiago, conseguiu falar com o canal Jabuti? Quando eu fui falar com eles, eles já tinham saído daqui de Boston. Tiago, você soube do brasileiro que ganhou no domingo na loteria um milhão, mas você não está mais casado, Tiago? Eu estou casado com uma brasileira. Eu estou falando da americana. Tiago, manda um abraço para meu filho, o Nicolas. Um abraço. Um abraço para o pessoal de Nilópolis. Um abraço para o pessoal de Sapucaia. Olhando seus ídios e seu pensamento, é uma pessoa humilde, onde fez uma escolha boa. Não visa dinheiro, ostenta a ação. Não, quem ostenta é quem é quebrado, né? Você não precisa ostentar muito, não. De vez em quando eu mostro o carro aqui, algumas coisinhas e tal, mas fico vendo gente que ostenta. Tem gente aí que não fala nada não. Tiago, você ainda é apaixonada pela Carrie? Um cara, ontem eu coloquei um vídeo falando mal do Brasil. Aí eu falei bem assim para ele. Cara, Brasil é igual a minha ex-mulher, entendeu? Eu amo, mas não quero ficar com ela. É igual o Brasil. Eu amo, mas não quero ficar no Brasil. É mais ou menos isso. Com o Green Card, eu posso viajar para o Brasil para visitar a família e depois voltar para os Estados Unidos, pode. Por isso que chama Green Card. O que quer dizer Green? É a luz verde. Quando você está com a luz verde, você não pode passar no seu carro? Então, cartão verde. Por isso que é Green, não é Red Card. Como estão os americanos no investimento em criptos? Que criptos? Quem vai investir em cripto? Quem investe em cripto é só quem gosta de ver coisas que não existem. Quem gosta do mundo imaginário, o mundo do Bob. Lembra do Bob? Eu gostava daquele desenho do Bob lá. Cadê o Fernando? Vai morar no carro agora? Está regredindo. O Fernando gosta de inventar, né? Falou que vai morar no carro. Falou para mim. Tiago, não perco nenhum vídeo, mas não fiquei sabendo da tua inquilina. Aquilina está suposto sair no dia 30. Dia 30 de abril. Vamos ver, né? Tiagão, sou brasileiro, mas moro em Lima, Peru. Lima, Peru, top. Tiagão, te cuida lá no México. Você parece ser muito bravo. A linha no cabelo. Tirou? Não, a linha no cabelo está aqui. Está aí a linha. O cabelo está bagunçado. Eu tomei um banho ali e coloquei o boné. Você parece ser muito bravo. E o que tem um cara a ser bravo? Tiagão, tem um canal sobre construção e dia a dia aqui na América. Nome do canal Vida na América USA. Olha o nome do canal do nosso amigo aqui. Vida na América USA. Depois vocês dão uma olhadinha lá. Eu queria também, para economizar, mas não comprei nem uma bike ainda. O José. Nostalgia, o Fantástico Mundo do Bob. Isso daí mesmo. O Fantástico Mundo do Bob. Eu e minha esposa estamos te acompanhando. Eu gostava do Fantástico Mundo do Bob. Tiago, você parece o El Chap. Cuidado para não ser confundido lá. Paulo Landinho é um que só vive se mostrando. Aquele sabe ser. Amos e por isso que ele apunhalou o Rony. Tiago, você é ainda apaixonado pela sua... Tiago, eu sou barbeiro aqui há 12 anos. Você corta o cabelo com quem? Corta com Wagner. Tiago, pecou o porte de arma? Peguei sim o porte de arma. Estou esperando só chegar a carteira para comprar uma arma. Um amigo meu falou bem assim, que arma você vai comprar? Eu falei, porque aqui nos Estados Unidos você pode colocar arma na cintura, né? Mas você não pode mostrar arma. Aí ele perguntou para mim, mas que arma você vai comprar? Eu falei, eu quero comprar arma numa pistola que tem o cano mais longo. Mas ele falou, mas por quê? Porque aí quando eu colocar na cintura, todo mundo vai ver que eu estou armado. Você não pode mostrar. Você tem que colocar e esconder. Mas aí se você coloca com a jaqueta assim, alguém vai ver. O negócio é o pessoal ver que você está armado. Porque aí ninguém mexe com você, né? Tiago, boa noite. Manda um alô para mim. É o Sidney, um abraço para o Sidney. Cidade de Tampa é boa para fazer dinheiro? Tampa tem muita gente fazendo dinheiro lá em Tampa. Tiago, você conseguiu o green card através do casamento? Foi, ué. Mandei no seu Instagram pedindo para entrevistar um brasileiro que é cabeleireiro e ficou famoso. Tiago, você realmente parece um mexicano, um porte velado. Ela vai pedir para aumentar a pensão. Nem Bitcoin o povo gosta, Tiago. Estou brincando, você não é bravo. Você é bravo. Salve, Tiago. Compra uma Magno. Tiago, boa noite. É de Visa do Nova Minas Gerais. Quais as marcas de carros confiáveis e baratos para o recém-chegado? Toyota, Ford, Hyundai? Seria uma boa? Marca de carro para recém-chegado? Qualquer carro que você comprar aqui, você dá sorte. Se é recém-chegado, meu amigo, você tem que trazer... Se você quiser escolher, traz dinheiro, entendeu? Se você trazer dinheiro, você pega um Toyota ou um Honda. Sai fora de Ford, de Hyundai, se bem que Ford, dependendo da milhagem, mas melhor é. O Paulão acertou no planejamento do trajeto, esqueceu de levar a grana e errou no período de ir. E foda que se juntou com pessoas. Acho que o Paulão não queria trabalhar, não, sabia? E eu acho que é isso daí que aconteceu com ele, na minha opinião. Você realmente parece um mexicano. O que é que tem? Eu não acho que eu pareço um mexicano, não. Você é legal, manda um abraço, meu marido Carlos. Tiago, você comprou casamento para se legalizar? Fiquei oito anos casado, né? Se eu comprei casamento para se legalizar, é ela que levou todo o meu dinheiro. Comprei e foi nada ali. Essa senhora era melhor ter comprado, então. O que houve com a seguidora? Ela foi presa, né? Ela estava dirigindo um carro com a placa falsificada. Uns brasileiros vendem um carro para ela com a placa falsificada. Ela saiu de lá da Filadélfia, mudou aqui para Massachusetts na segunda-feira. A polícia parou ela e tinha até um insufilme escuro. O carro estava com o vidro quebrado. Ela estava com a placa falsa. Não tinha seguro o carro. Foi sete acusações. Sete. Dirigente sem carteira, aí eles tiraram essa acusação. Foi sete que o policial colocou. O policial colocou sete acusações. Mas só uma acusação que ela teve que pagar. Ela teve que pagar sete acusações. Dirigente sem carteira, documento falso, o insufilme estava escuro, ela não tinha seguro do carro, o indistil do carro estava trincado e a outra não tinha seguro. Não tinha um documento lá de compra e venda do carro, um documento lá. E tinha, era só sete. Mas ela ficou só com duas. Eles derrubaram a acusação. Quando você tem a carteira de motorista e vem para o Brasil, o cara falou que você pode dirigir até um ano. Mesmo que você venha pelo Caicai. Até um ano. O juiz falou para mim. Eu estava lá, eu mostrei no stories do Instagram, estava vazio. Eu conversei com o juiz lá, com o Clark. Então, o que acontece? Aí ela vai pagar 525 dólares. Pagou 25 do negócio do windshield e 500 dólares do documento falso. E graças a Deus não vai ficar no recorde dela. O pessoal foi bom. E ela foi algemada no tornozelo, nas mãos. Ela me ligou porque precisava de alguém falar inglês. A única pessoa que ela lembrou que falava inglês era eu. Aí eu fui lá e falei inglês lá. Dei uma força lá e tal. Então, graças a Deus, só 525 dólares foi o prejuízo. Tiago, gosto muito de você. Já faz um tempo que eu te acompanho. Ensinei meu irmão, Ronaldo Alves, te ouvir também. Ele gosta muito de assistir seus vídeos. Manda um abraço para ele. Um abraço para o Ronaldo Alves, irmão do Rogério Neves. Um abraço para a Edna, lá de Bertioga. Fazendo L, Tiagão. Tiago, no futuro, sua escola teria alojamento para estudantes que pretendem fazer intercâmbio? No futuro, sim. Um passo de cada vez. Minha mulher está treinando fazer unha em mim para trabalhar com unhas aí. Meu Deus do céu. A mulher está treinando em você? Está bonitão, hein, Tiagão? Estou bonitão, gostosão, charmosão. Depois de... Ok, vai fazer 28 dias sábado sem uma cachaça. Tenho comprado raspadinha direto. Se eu ganhar, vou te dar de presente uma Snub Nose 500. Cheguei, o segredo é lotar o bolso de dinheiro bem quietinho e trabalhar para americano. Observação, aprenda inglês. Bike elétrica para delivery para quem quer começar nos Estados Unidos compensa? Eu acho que não compensa. Nunca vi ninguém fazendo... Vi um cara aqui uma vez fazendo delivery de bicicleta. Eu não sei que você vai lá para Londres. Lá em Londres eles usam bicicleta e usam moto para fazer entrega. Se você for para lá, aqui é carro, carro. Um frio desse aqui vai esfriar a comida toda. Você vai esfriar o dedão do pé, as orelhas, o seu ouvido, o seu olho que você vai ver. Tiago, o mundo acaba gostando de você, Tiagão. Um abraço. Todo mundo acaba gostando de você. Valeu. Tiago, você é top. Prefeito de Guaraparia. Luiz, manda um abraço para Jaguirana, no Rio Grande do Sul. Tiagão, o Trump não está inelegível? Não. A Suprema Corte dos Estados Unidos falou que ele está apto para... concorrer à eleição. Tem que ter carro. Um abraço para Jaguirana, um abraço para Elias de Sorocaba. Como está o clima para as eleições presidenciais? Aqui eu creio que o Trump vai bater de lavada, né? Mas tem tanta gente burra no mundo que se o Biden ganhar, não vai ser surpresa para mim, não, que eu já tive a decepção com a eleição aí em algumas outras eleições. Então, porque é complicado. Um abraço para o meu tio. Manda um abraço para Jaguirana. É perigoso ir para os Estados Unidos com o Caicai? Sim, uai. Tiago, me dá uma caneca. Austrália de bike delivery. Tiagão, o que você acha dos brasileiros que estão chegando pela Caicai e ficando nos albergues? Ah, eu acho que é difícil demais você morar naqueles albergues lá, igual o pessoal mora. Eu prefiro morar dentro de um carro do que morar no negócio de albergue, sabe? Melhor você chegar, comprar um carro, melhor do que morar no carro, do que conviver com aquela situação lá. Aquela situação lá é degradante, é uma situação que chega a fazer as pessoas a voltar para o Brasil. Foi o motivo do Paulo voltar. Não acho legal as pessoas morarem em albergue, não. Eu acho que é bacana as pessoas, se puder, morar num carro e tal. Eu acho que você tem que dar valor a você mesmo, às vezes, né? Porque é complicado, eu não acho bacana, não. Tiago, é gente fina demais. O pastor Samuel, meu irmãozinho. Tiago, como mandar dinheiro para o Brasil por aplicativo? Como faz você receber em dólar? É a cotação do dia. Você faz o download do aplicativo e manda. Coisa mais simples que tem. Isso daí você pode ficar tranquilo. Fique tranquilo que o Trump nunca vai ganhar, mas o tempo inteiro passou. Chega de maldade no mundo. Josimar Santos, chega de maldade no mundo. Olha só. Eu digo para vocês que o povo é burro. Olha só. Chega de maldade no mundo. Eu falo para vocês que o povo é burro. Olha só o que o Josimar falou aí. Que o Trump é maldade. Na época do Trump, na época do... Não teve a guerra da Ucrânia, não teve a guerra de Gaza, não teve essas guerras que está tendo, não teve lá a Rússia invadindo a Ucrânia, mas agora chega de maldade no mundo, né? Olha só a burrice do ser humano. Por isso que eu falo para vocês. Não me surpreende se o Biden ganhar a eleição. Com os comentários burros desse aqui, não me surpreende. Que o nível de burrice no mundo é altamente elevado. Entendeu? De 1 a 100, não me surpreende. Ele levantou o país e gerou empregos. 683 na live. Aumentou um like para ajudar. Tiago, como mandar dinheiro para o Brasil? Pô, já falei. Isso é a coisa mais simples que tem. Tem um canhoto no meio aí, Tiagão. Deve ter. Se com o Biden teve guerra para tudo quanto é lado, morreu um tanto de gente, aí o cara vai falar que o Trump é ruim, né? Chega de maldade no mundo. Eu vou te falar para vocês, né? O nível de burrice no mundo, cara, não surpreende. Não me surpreende. Você chega numa sala... Eu vou falar... Vou dar um exemplo para vocês aqui. Quando eu fui na faculdade aqui dos Estados Unidos, eu fui no colégio e eu pensei que eu era um cara burro. Aí eu cheguei no colégio lá e falei, esses caras devem ser tudo inteligentes. Deve ter tudo inteligentes. Mas era 90% assim. Eu fui lá e falei, mas é burro demais esse povo. Tanto que no colégio eu nunca tirei um 9, nunca tirei um 8, nunca tirei um 7, nunca tirei um 9.5. Só tirei 10. 10, 10, 10. Recebi uma carta de recomendação, recebi um troféu. Deve estar até no lixo esse negócio. Recebi até um troféu, que eu fui... O GPA 10, que é aqui nos Estados Unidos, é A. Então, a burrice do povo não me surpreende. É complicado. É isso mesmo, Tiago. A burrice afeta a mente dos esquerdistas. Tiago, essas empresas que oferecem consultoria para EB2 cobrando 15 mil reais, é furada? Não? Depende. Você tem que consultar uma consultoria para saber se é furar... Fazer quem fez com eles. Eu não posso aqui falar que é furada, eu não posso acusar as pessoas sem ter certeza, né? Não vou acusar ninguém. Tiago, está acontecendo algo com o Fernando? Ele não está colocando vídeos e agora disse que vai morar em um carro. Acho que o Fernando passou por uma gripe aí, né? Mais quatro anos de Biden. Adeus, irmãos. Vou voltar para Lisboa. Se o Biden ganhar de novo, acabou o mundo. Aí vai ter guerra para tudo quanto é lado. Boa noite, Tiago. No final de mês, irei para Massachusetts. Vou fazer uma visita a você, ao Feitosa. Se Deus quiser. Pois é, Tiago. Aqui no Brasil, os motoristas de aplicativo fizeram ela e agora vão ter que pagar 27,5% de imposto. Ali, aquele... Cara, olha só. Eles fuderam com o pessoal do iFood, com o pessoal do Delivery. Mas aí o pessoal do Delivery... Eles fuderam com esse pessoal aí no Brasil. Tudo para pensar que vai pegar CLT, coisa e tal. Por isso que aqui nos Estados Unidos eles nem mexem com esse... Eles deixam os caras trabalhar, fazer dinheiro à vontade. Por isso que muita gente chega aqui e vai fazer Delivery. Está aí o exemplo do Fernando, do Wagner e tal. Aí no Brasil agora... Nossa senhora! Vai aumentar o preço das entregas, o preço da comida. Vai ter inflação em cima disso. E esse povo não vai ganhar dinheiro. Vai ter inflação o quê? Só para tirar esses 27,5% do governo. A matemática é muito simples. Mas a ignorância do povo é muito... Tem muito mais ignorante do que a gente inteligente no mundo. Por isso que tem poucos ricos no mundo. Entendeu? Porque tem poucos inteligentes no mundo. A matemática é muito fácil. Esse que é o problema. É complicado. Está aí agora. Tiago, o que aconteceu com o Anastácio? Parece que voltou para o Brasil. O Anastácio voltou. Não aguentou, não. Tem gente que brocha na hora. O Anastácio com 55 anos brochou. Você e o Fernando estavam muito engraçados no podcast. O Fernando é gente finíssima. Quanto mais caro, mais lindo. Eles acham que o povo ama pagar caro. Itamar tem que pagar 50 mil dólares, senão vai ser deportado. Fiquei sabendo que era 10 mil dólares. Mas o Itamar não tem documento canadense? Ele não tem documento americano, não? Tiago, você acha que as pessoas são doutrinadas por acharem o capitalismo à direita um inimigo e o povo de esquerda os bonzinhos? Eu não acho que o pessoal tenha doutrina, não. Eu acho que o ser humano gosta de pegar um lado. Eu não tenho um lado de direita ou de esquerda. Eu vejo o mundo de uma forma justa para ver. Tem algumas coisas que o Lula faz bem, que o governo dele faz bem, que são raríssimas coisas. Tem algumas coisas que o governo Bolsonaro fez também, que foram raríssimas, mas ele falava mais pela bunda do que tudo. Igual o Lula está falando pela bunda. Então, o Trump também falava pela bunda, mas pelo menos ele fazia umas coisas bacanas. Mas tem umas coisas aí que é complicada. Mas o Bolsonaro só perdeu a eleição porque falava demais. Se ele não falasse tanto que ele falava durante a pandemia, ele teria ganhado a eleição de lavada do Lula. Infelizmente, ele perdeu a eleição por ele mesmo. Entendeu? Tiago, é um negócio de comprar casas de foreclose. Comprar casas de foreclose é uma boa. A Anastácia não aguentou o frio, o life topzera. Mas eu acho que o governo Lula faz algumas coisas boas lá, mas não é nem o governo Lula não, mas faz. Não posso chegar aqui e criticar 100%. Eu não tenho o lado de esquerda, o lado de direita, não. Mas esse negócio aí com o pessoal do iFood, com o pessoal do Delivery no Brasil, foi injusto. O que eles fizeram? Eles fizeram a política do pão em circo. Vamos fazer aqui uma política legalzinha para vocês terem um mínimo. Mas, no final das contas, o Bolsonaro deixava o povo trabalhar à vontade. O iFood empunharam a bandeira vermelha. Tiago, cargo van ainda é uma boa opção? Tiago, cheguei agora. Um abraço para a minha Fortaleza. É o suboficial. Gente fina aí. Tiago, é fácil ir de carro do Brasil para os Estados Unidos? Fácil, não é não. Deve ser difícil para caramba. Concordo com você. Bolsonaro falou demais. E Lula não faz nada. Tiago, gente fina, manda um abraço para a Jundiaí. Eu acho que na próxima eleição, se o Zema ganhar, eu acho que o Brasil vai dar um pulo. Minas Gerais estava quebrada, quebrada. Que o Pimentel, aqueles políticos ladrões lá que roubou de Minas Gerais. Depois que o Zema pegou Minas Gerais, Minas Gerais hoje está nadando de braçada em todos os estados do Brasil. Se o Zema for o novo presidente do Brasil na próxima eleição, o Brasil acho que vai dar uma guinada boa, viu? Eu creio que o Anastácio vai resolver algum problema no Brasil. O Lula, para mim, é a mesma coisa. A única diferença é que rouba dos pobres. O Lula faz sim, Tiago. Rouba todo o dinheiro arrecadado. Bolsonaro foi o melhor. Tiago, quanto você vai fazer aquele encontro aqui em São Paulo? Eu acho que vai ser em junho o encontro em São Paulo. Junho ou julho? Tiago, gente fina, um abraço para a Jundiaí. Tiago, é Trump na frente, está reeleito. Qual a chance de você fazer um encontro aqui em Porto Alegre, como fez em São Paulo? Aqui no Sul temos muitos seguidores. Eu queria fazer um encontro lá em Itajaí, Santa Catarina. Rapaz do céu, vocês têm que ir em Itajaí, Santa Catarina. Ou lugar para ter mulher bonita. Nossa senhora, meu Deus do céu. Vou fazer um encontro lá em Itajaí. Nossa senhora, eu converso com as meninas lá de Itajaí. Nossa, eu falo, meu Deus, que lugar que tem mulher bonita. Tuas loura, nossa senhora, depois vocês têm que ir lá em Itajaí, viu? Só os cuecão aí. Os mantimentos, Patrícia não pode saber disso, não. Não conta para a Patrícia, não. Mas eu converso com a seguidora para ajudar elas a vir para os Estados Unidos, dar dica, consultoria. Eu não fico olhando as belezas dessas mulheres, não. Bora, pessoal. Tiagão, você é casado. Cadê a Patrícia? Eu sou casado, mas eu sei que as mulheres bonitas aí. Vai, que isso? A mulher bonita é a minha. O Ramiro, olha o Ramiro aí, viu? O Ramiro, ele top. Mulher bonita é a minha. Tá bom, Wazenor. Tiago, faz um podcast com a Eliane Farme e com o Anizério. Vou fazer um podcast. Wazenor. Vou fazer. Os mantimentos básicos aqui no Brasil estão um preço absurdo. É notório ver a piora nesse governo. E Bolsonaro realmente falava demais. Mentira. O Felipe. Patrícia. Boa noite, Tiago. Manda um alô para Serra Talhada, Pernambuco, Inaldo Marques. Um abraço, pessoal, de Serra Talhada. Tiago, sou engenheiro, recebi o EB2. Estou no Brasil tentando emprego na minha área para migrar com segurança com a minha família, mas não está sendo fácil. Tem alguma dica de plataforma? Você vai nas empresas de engenharia. O grande problema do brasileiro é gostar de plataforma. Já percebeu? O brasileiro adora plataforma. O brasileiro nunca nem trabalhou na Petrobras para tirar óleo de petróleo lá nas plataformas da Petrobras e adora uma plataforma para procurar emprego, para grupos de WhatsApp. Isso daí é... O brasileiro adora grupo de WhatsApp, plataforma. Não, pô. Você vai no site das empresas que é relacionada à área da construção, vai no Departamento de Recursos Humanos e vai lá e vai colocar seu currículo. É assim. É simples. Entendeu? Procura as empresas. Vai no Google. Anota no papelzinho o nome das empresas. Vai lá no site. Vai lá no Departamento de Recursos Humanos. Coloca lá o seu currículo. Vê se está precisando de uma pessoa gabaritada igual a você. E pronto. Monta o seu currículo em cima daquela posição que está em aberto aí. É assim que faço. É assim que eu faço. É assim que eu faço, que eu faço para os outros e eu consigo emprego sempre. Foi assim que eu fiz nos Estados Unidos e é assim que nas faculdades eles falam para o pessoal fazer. Você não vai nessas plataformas, não. Os empregos ruins estão nessas plataformas. Se o cara é preguiçoso aqui no Brasil, quer morar aí na América. Destrinchando malandragem. Foi top. Texas está aberta. Mais ou menos. Tiago, um abraço para Portugal. Tiago, você cobrou para ajudar a seguidora? Cobrei nada. Cobrei. A mulher já está toda fodida. Você acha que eu vou cobrar da mulher? O Lúcio Oliveira. A pergunta do cara. O cara pensa que a mulher já está toda fodida, presa. Eu levei ela para comer o McDonald's lá. Só paguei lá o sanduíche para ela. Você acha que a gente cobra quando a pessoa está no buraco? A gente cobra quando a pessoa está lá em cima. Você acha que eu sou desses? Que os recém-chegados chegam aqui e eu vou cobrar? Está louco? Pelo amor de Deus, você acha que eu sou miserável assim? Eu prefiro nem ajudar, uai. Eu já falo com a pessoa. Eu não posso fazer isso, não. Porque uma que às vezes eu posso me atrapalhar, né? Mas cobrar, não. Você está louco. Cobrar. A pessoa está lá no buraco, ainda cobro. Tiago, como está o senhor Dave? Ele está bem. Uai, Zé, não, né? Não, não. Toma aqui, vai lá mastigar um cabide. Toma um cabide. É, vai mastigar um cabide. Lula rouba dos pobres. Bolsonaro rouba dos ricos. Olha o caso das joias. Parabéns, Tiago. Uma vez fuzileiro, sempre fuzileiro. Hoje é dia dos fuzileiros navais. Tiago, tem uma nova plataforma pagando bem. Se chama CLT. Tiago, tem algo que você faria diferente se chegasse hoje nos Estados Unidos? Eu já chegaria com inglês hoje nos Estados Unidos. Isso daí, quando eu não falava inglês, eu pensava que a maior burrada era aprender inglês, que é difícil para caramba. Mas eu já chegaria falando inglês e já chegaria trabalhando na área da construção. E caía dentro. Caía dentro e depois de dois, três anos já entrava num colégio. E com seis anos, seis, sete anos de Estados Unidos, já estava formando e já estava ganhando o dinheiro verdadeiro. Mas os caras não, eles querem ganhar mil, mil e quinhentos por semana, né? Pensa igual eu pensava também. Hoje eu penso diferente. Hoje eu não penso em ganhar mil, mil e quinhentos, não. É diferente. Mas eu entendo quando as pessoas... Estava conversando com a Patrícia ontem sobre isso. Que eu vejo aí o pessoal trabalhando de delivery, fazendo 600, 750, 900, mil por semana. E todo mundo feliz, né? Aí eu falei bem assim, poxa, se hoje eu ganhasse isso daí... Quando eu lembro que eu trabalhei com um patrão brasileiro aqui que me humilhava muito numa pizzaria, que o cara falava, desgraça, faz a pizza direita, eu falei para cortar o presunto. Tanto que esse cara hoje voltou para o Brasil e voltou sem nada. Todo mundo que humilha as pessoas é assim. E eu ganhava 12 dólares por hora, depois ele subiu para 13 dólares. Eu trabalhava 60 horas por semana, ganhava uns 800 dólares na pizzaria. E eu ficava todo feliz, cara. Ficava todo feliz. E eu conversando com a Patrícia, como que o ser humano tem que... Ele vai evoluindo com o tempo, né? Tiago, dinheiro de verdade, assim? Como assim dinheiro de verdade? É a pessoa abrir uma empresa, estudar. Não é a pessoa tentar ficar na mesma prateleira. A pessoa tem que pensar nas prateleiras lá de cima. Mas muitas pessoas acham que elas não são capazes. Mas todo ser humano é capaz, entendeu? Eu pensava também que eu não era capaz, não. Eu pensava que eu tinha que ficar aqui. Aí hoje, quando eu me vejo um patamar um pouco acima, assim, eu falo bem assim, caraca, velho. Então, amanhã incentivar a galera. Todo mundo é inteligente, todo mundo é capaz. Não é burro, igual eu acabei de falar, que a grande maioria das pessoas são burras. São, mas é ignorância das pessoas. Mas todo mundo pode ir lá para cima. Entendeu? O Tiago França, manda um abraço para a Tainá de Nova Iguaçu. Um abraço aí para o pessoal. Então, o cara voltou com uma mão na frente e a outra atrás. Tiagão, você é fera, irmão. Já sabia a resposta, mas foi só para ficar registrado. É o Lúcio, um abraço. Texas ainda está fechada. Tem previsão de abrir? Acho que o Texas abriu, parece lá. Parece que um juiz lá liberou até o dia 13 de março. Ontem o Gilmar Teixano estava lá no México, eu conversando com ele por telefone. Ele me deu os bisus lá. Tinha gente atravessando lá. Tinha até um cara que viu o Gilmar Teixano e chamou ele para atravessar. Vamos, vamos, muchacho. Muchacho, está a hora. Vamos, vamos. Quase como o Gilmar Teixano atravessou o Rio Grande lá. O cara falou, não, só americano. Falou para o Gilmar Teixano. Estou sabendo que você comprou uma cobertura em Balneário Camboriú. Nossa senhora, quem der, hein? Tiago, dinheiro de verdade é tipo 3 mil dólares ou mais por semana, né? É, dinheiro de verdade é a pessoa ganhar 200 mil dólares por semana, entendeu? Ganhar 150 mil para cima, assim, 200 mil dólares. Eu acho que é dinheiro de verdade nos Estados Unidos. Tem muitos brasileiros em Portugal. Tem? Tem muito brasileiro lá, pá. Tiago, você tem amizade e convivência com americanos sem contar no trabalho? Tenho, mas eu evito. Não é, a cultura é completamente diferente. Eu responderia somente super chat. Manda um abraço para Pereira Barreto, 200 quei por ano. Se você voltar para o Brasil, vai morar onde? Se eu voltar para o Brasil, vou morar lá em Minas Gerais, ou então vou morar lá em Porto de Galinhas. Ou o lugar que eu gosto é Porto de Galinhas. Mas depois que eu conheci Itajaí, em Santa Catarina... Nossa senhora, depois que eu vi aquela menina... Elas meninas que hoje em dia colocam aquelas calças brancas, né, cara? Acho que devia ser proibido usar aquelas calças brancas e ir para a academia. Tá forte, Tiagão. Baneari Camboriú, um dos metros quadrados. Boa noite, galera. Estamos chegando aos 500 likes. Vamos bater 500 likes aí, pessoal. 746 pessoas. Quase batemos 800 pessoas hoje. Para quinta-feira foi muito bom, né? Eu creio que se fosse na sexta-feira a gente teria batido aí umas 900 mil pessoas. Itajaí está te esperando. Vamos subir o like, galera. O Ramiro, Itajaí está te esperando. Tiago, vai passear no México? Vou lá no México só para fazer vídeo. Lá no México... Em Porto de Galinhas tem muito frango. Já vi dizer que você gosta de Jacaraípe na Serra, no Espírito Santo. Jacaraípe também é top, hein? A Lúdia que me tira. A Patrícia vai arrancar seu pescoço. Manda um abraço para Pereira Barreto. Itajaí é muito bonito, muita beleza natural. Vem para Minas, cidade de Caratinga, terra do menino maluquinho. Ainda mande um abraço para a galera de Quirinópolis. Estão te esperando aqui em Santa Catarina, Tiagão. Vale a pena pagar o caicai para emigrar? Eu acho que não vale a pena pagar o caicai para emigrar, não. Principalmente nessa crise que os Estados Unidos estão passando. Eu acho que não vale a pena, não. A não ser que a pessoa chegue aqui... Eu acho que não vale a pena, não, sinceramente. Eu acho que você tem que pagar isso. Você vem sem inglês. A não ser que a pessoa vem com inglês, tem uma profissão... Vem com inglês e tal, né? Ok, então vem, cara. Aqui, ó. Tá bom, ó lá. Viu? É, tá bom. Tá bom. Tá, tá. Tchau. 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 Não, não. Deita, deita. Não. Vale a pena. Tiagão, um dia acabei de ver o vídeo do homem que foi de bicicleta para os Estados Unidos. É o Fernando. No, no, no. Tiago, manda um abraço para a cidade de... Houve uma piora na questão financeira dos Estados Unidos nos últimos dois anos. Eu diria no último ano e meio, com essa crise migratória de várias pessoas vindo para cá, eu diria que foi isso. Fala, Tiagão. Chegando agora, acompanhando sempre os seus materiais. O Fernando, igual o Fernando, separei querendo dar um... Upgrade. Se você separou, tem que dar um upgrade mesmo. A vizinha porca, como está, dia 30 de abril, ela está suposto sair. Bateria da Sandra acabou. Um abraço para a Sandra. A Sandra, mulher do homem. Tiago, dá para jogar um futebolzinho aí na sua cidade? Dá, pô. Mas só que o pessoal aqui, às vezes, você não quer nem jogar futebol, porque vai que você machuca. Imagina, você machuca, que tosse um tornozelo. Tem muita gente que eu mesmo não joguei futebol por conta disso. Fui praticar um esporte e depois foi o jiu-jitsu. Seu casamento é de fachada? Meu casamento com a Patrícia, o casamento, o outro casamento com a americana. O casamento com a americana, eu fiquei oito anos com ela, né? O casamento com a Patrícia, eu conheci ela em 2018. Trouxe a Patrícia aqui para os Estados Unidos em 2000 e... Dia 26 de dezembro de 2021. Você é a favor do controle da imigração, Tiago? Claro que eu sou a favor do controle da imigração, senão acontece o que está acontecendo aí. Muitos imigrantes desempregados, né? Tem como mandar dinheiro para o Brasil sem ser rastreado? Eu acho que não tem como mandar, não, porque o pessoal rastreia aí no Brasil. Crise migratória, a culpa é dos youtubers mesmo? O que está acontecendo? Crise migratória, a culpa é dos youtubers mesmo? A culpa é dos youtubers mesmo, alguém tem que colocar a culpa em um, né? É o cara burro mesmo quando fala isso, a culpa é dos youtubers. Ô mãe, ô mãe, a Gabriela bateu em mim. Aí, vai lá, fala com sua mãe que a culpa é da sua irmã que bateu no C, que você é um loser, que você é um derrotado. Coloca a culpa nos outros, que você é um bosta. Ninguém coloca a culpa em nada, não. A culpa é das pessoas mesmo. É um monte de zerruela, né, cara? Como que pode? A culpa é dos youtubers. Aí, tem um outro lá de New Jersey que gosta de falar que a culpa é dos youtubers também. É, a culpa é dos youtubers. O cara tem um saco, está com cabelo no saco, tem cabelo lá no botão. A culpa é dos youtubers, né? A culpa é dos youtubers. É um monte de loser, um monte de derrotado que coloca a culpa nas pessoas. Ô mãe, ele me bateu, mãe. A culpa é dele. É, um monte de orelha seca. Coloca a culpa nos youtubers mesmo, que você vai ver onde você vai parar, né? É, não tem capacidade para assumir, bater nos peitos e falar, não, a culpa é minha. Aí, coloca a culpa é dos youtubers. Tem um youtuber que senta numa cadeira lá em Nova Jersey, que gosta de falar mal dos Estados Unidos. Ele nem saiu daquele quarto dele lá, um quarto de 10 por 10. Aí, ele fala mal dos Estados Unidos. Aí, ele fala que a culpa é dos youtubers, que estão vindo para cá e tal. Aí, ele está lá, né? Ele está lá com aquela vida desgraçada dele, que não vai para lugar nenhum. Aí, ele está colocando a culpa em quem, né? A culpa é em quem, que ele não tem capacidade suficiente para mudar de vida, para melhorar de vida. Aí, ele está colocando a culpa em quem? Na mulher dele, no cachorro dele. Ah, Weiser, você comeu meu iogurte. Ah, meu Deus, a culpa é do Weiser. É, um monte de orelha seca mesmo, né? A culpa é... O que acha do projeto do Fernando de viajar pelos Estados Unidos? O Fernando gosta de viajar, né? O que foi orelha seca? Se você mandar para algum país vizinho do Brasil... Weiser, não. Não. O que acha? Moramos aqui em Quebec, no Canadá. Meu esposo gosta de acompanhar seu canal. Manda um abraço para o Ronaldo. Um abraço para o Ronaldo, marido da Gianni, que foi orelha seca, disse isso. Eu moro num 3 quartos. A conta da Weiser é bom para mandar dinheiro. Visto mais fácil da Copa do Mundo. Tiago, seu americano ainda existe? Existe, sim. Infelizmente, né? BlackRock comprando Bitcoin igual louco. Médio de 500 milhões. Como está de trabalho aí, meu irmão? O negócio está ruim. O Tiagão é foda. O Vitor Dantas, gente fina, vereador lá de Osasco. A culpa é de Lula e de Bolsonaro? É, o brasileiro coloca a culpa também nos políticos também. Claro que os políticos são uns merda no Brasil, tudo ladrão. Mas se você não bater no peito e correr atrás, rapaz, você vai ficar a vida toda colocando a culpa nos outros. Ah, a culpa é do vizinho. Ah, a culpa é disso. A culpa é disso. Você tem que bater nos peitos e resolver a sua vida. Ficar colocando a culpa nos outros, né? Isso está parecendo propaganda de direto mesmo, ao vivo. Torcendo para o Trump voltar. E o Luiz, será que chega nos Estados Unidos com o dente arrancado? É, coragem é demais, camarada, procurando lá o dentista, né? Eu vi lá o louco e o sonho, né? Eu espero que... Pô, dor no dente é foda, hein? Imagina, andando de bicicleta no sal quente com dor no dente. É bravo aquele cara, hein? Adoro o Thiago surtando. Vou contar para a Patrícia que ele vem fazer live e se irrita. Aí, Ana, bora para o jogo do Brasil na Flórida em junho desse ano, Thiagão. Ó, o Brasil vai jogar lá na Flórida? Seria massa, hein? O que significa essa toalha de 40 no seu pescoço? É data de nascimento, é 4 de nove de 83. Pessoal, esqueçam Bolsonaro e Lula. Tiago, os políticos são reflexos da sociedade. O euro está mais alto que os dólares americanos. Hoje eu acho que eu perdi uns 15 seguidores aqui. Eu xinguei uns 15 aqui. Depois que eu xinguei, eles somem aqui. Eles vêm aqui e falam um monte de abobrinha e depois somem. Depois que eu dou uma bronca. O Joselino sumiu, o outro rapaz sumiu. Eles vêm aqui e falam um monte de asneira. A gente não pode falar, não. Eles somem. É complicado, né? Mas está bom. A gente perde 15 e depois ganha mais 15. Está bom. Não adianta ter seguidor burro, não. É complicado. A gente tem que ter os inteligentes. Porque é aquele negócio. Os burros não vão comprar o seu material. Os inteligentes, pelo menos, compram. Porque eles são inteligentes. Salve, Tiago. O YouTube me indicou um vídeo de um cara indo para os Estados Unidos de bike hoje. Ele chama Nilo Bike Brasil. O Nilo já chegou aqui nos Estados Unidos. Ele está colocando os vídeos antigos dele. O Nilo já chegou. Eu acho que o Nilo já chegou. É o Nilo que está na Califórnia. A Europa está igual aos Estados Unidos. Tiago, você viu o vídeo do malandragem falando que o governo Biden estava fretando 320 mil imigrantes. Eu não vi o vídeo, não. Não sumi. Estou na observação. O Sandro Roman. Salve de Nova Limba. O Fábio Santos. Um abraço. Tem jogo do Flamengo? Não. Tem jogo em junho contra os Estados Unidos lá na Flórida. Ah, bom. Pensei que era o Flamengo, pô. Se fosse para o Flamengo, eu teria que ir armado. Tiago, assisto todos os vídeos. Minha inspiração de imigrante. Você é fera demais. Sou o Ayres Luiz de Pelotas. Direto de Pelotas. Não é ser isentão. É ser inteligente. Quem acaba com o Brasil são fanáticos de esquerda e direita. Ah, que bom, Tiago. Você é top demais. É o Nando pelo mundo que está na Califórnia. Ah, bom. É o Nando. O Nilo. Vai que eu não conheço o Nilo, não. Você sempre foi brincalhão. Continue assim. A gente brinca e fala sério ao mesmo tempo. As pessoas, às vezes, conseguiram pegar o que eu falo e levar a seriedade com as brincadeiras. Ela vai conseguir entender a mensagem que eu passo. Até lá em casa, às vezes, minha mãe fica na dúvida. Você está brincando ou você está falando sério? Fala um estado bom para imigrante morar tranquilo e bom de trabalho. Hoje em dia está difícil aqui em Massachusetts, mas eu gosto muito de Massachusetts. Hoje em dia está difícil de emprego aqui. Está passando por uma crise nos Estados Unidos devido a essa grande quantidade de imigrantes que chegou. Nilo está no México. Chegou este mês lá. Tiago, você é top demais. Gosto muito do seu conteúdo. Um abraço para o Sérgio Almeida. Eu mesmo fiquei triste. A cópia rápida aqui ficou triste. Um abraço para a cópia rápida. Ela estava na... Não sei se é homem ou mulher, mas está aqui cópia rápida. Eu mesmo... Mas aí, ó. Voltou aí, viu? Aí, ela voltou aí. Um abraço. Deus te abençoe. E aí, às vezes, eu falo brincando as coisas, mas dando uma bronca aqui. Mas quando eu dou a bronca, não é direto na pessoa. Tem gente que leva, né? Eu dou uma bronca generalizando porque faz parte do show. Isso daqui é uma live dessa aqui. Às vezes, faz parte do show. A gente dá umas broncas, falar umas coisas com nexos e sem nexo para o pessoal se divertir. Tiago, qual a melhor forma de aprender inglês? Eu gosto de assistir filme. Acho que é a melhor forma de assistir filme. Desculpa qualquer coisa. Não precisa pedir desculpa, não, pô. Eu acho que é bacana quando esse pessoal faz esse tipo de comentário. Eu dou uma bronca e, tipo, vida que segue. O Henrique aí, o Henrique deu 1,99. Um abraço para o Henrique. Ele nem mandou uma pergunta. Tiago, vou cair dentro, hein? Passar aí no Destrinchando. No que é tipo São Paulo. Vou cair para dentro, hein? Passar aí no Destrinchando. What do you like to make an autobody shop together in the US? Seria top fazer uma oficina de lanternagem. Que life boa. Tiagão, não mede palavras para falar. Tem que ser isso mesmo. O arte e fotografia é um abração. O português entra bem nos Estados Unidos, Tiagão? Quem é de Portugal entra. Ser inteligente, mas um analfabeto funcional. Tem um YouTube recomendando Carolina do Norte. Essa Carolina do Norte, né? Carolina do Norte também é bom, pô. Carolina do Norte, Carolina do Sul. O problema lá da Carolina do Norte, eu fiquei sabendo o salário. Lá parece que é baixo. Você acha que hoje tem muitas pessoas que gravam qualquer conteúdo para ganhar seguidores? Essa é uma pergunta boa, né? Eu mesmo, eu acho que... Eu fui começar a gravar conteúdo depois que... Eu acho que depende do conteúdo. Depende da história de vida da pessoa, o que ela passa. Tem gente aí que... Que fala algumas coisas e não tem nada a ver, nem... Mas é só para ganhar seguidor mesmo, né? Colocamos perguntas loucas só para ver você irritado. Eu percebo isso. É o Lúcio Oliveira. Tiago, meus planos aí para os Estados Unidos. Tiago, escol, dá uma força aí para viajando com a Kelly. Uai, tem um tanto de gente vindo de bicicleta agora. A única coisa que eu vou fazer é eu vou comprar um ônibus e mandar esse ônibus lá e pegar esse pessoal de bicicleta para todo mundo vir de bicicleta. O que vocês acham? É muito melhor se eles pegarem o Pix, que eles todo mundo juntam aí. O Nilo, o Louco e o Sonho, o Peregrino, a Kelly. Tem mais uns 500 aí. Se cada um pegar o dinheiro e alugar um ônibus, eles nem precisam vir de bicicleta. Vem todo mundo no ônibus, coloca as bicicletas lá atrás, em cima, e vem todo mundo de bicicleta. Eles estão dando vacilo a esse povo. Se eles juntarem, fazer um grupo no WhatsApp e eles juntarem o dinheiro, vem todo mundo de ônibus. Mas eles estão sofrendo à toa. Eles estão sendo burros. Junta a galera aí, o Peregrino, o Louco e o Sonho, o Nilo, a Kelly. Cada um junta aí esse dinheiro desses Pix, aluga um ônibus e vem todo mundo de ônibus tranquilão. Mentira, o pessoal está brincando. Oi, tudo bem? Canérico é um bom estado para começar? É, Canérico é bom. Tiago, o que você acha da Georgia? Acho que a Georgia é bom também. Tiagão, você acha que o Trump ganha? Trump ganha tranquilo. Fala, Tiago, o YouTube é bom para viver? E o tá? E o tá é bom. O cerco está se fechando para esse pessoal. Tem de cadeira de rodas, mas o cartel pula em ônibus. Salve, Tiago. Gente fina, é acessível nos Estados Unidos. Vi notícias de americanos que vão para o México tratar. Tem americano que vai para o México tratar, sim, ué. Até o Gilmar Teixano vai lá no México tratar, ué. Se você tem oportunidade de ir no México tratar, por que você não vai no México tratar? Tem gente que não tem seguro de saúde. Salve daqui da base militar na Virgínia. Ó, o forte ali, o Henrique Scardová. Tá lá na base militar da Virgínia. Assisto todas as lives. Abração para o Henrique aí, ó. Eu já tentei ser militar aqui nos Estados Unidos umas três vezes. Quase que eu entrei. Mas é bravo demais para você militar aqui. Vida na América e USA. Ô, Tiago, fala sobre o Flip. Flip de casa. Flip. Flip. Flip coin. Não entendi. O Vida na América. Um abraço. Tem um... Deu um I99 aqui. Um abraço. Eu não entendi. Flip coin. Não entendi. Com visto de turismo, ainda pode ir para o Canadá e voltar para os Estados Unidos? Pode não. É visto de turistas. Você tem que fazer um negócio pela internet. Com visto... Pessoal, eu vou ficando por aqui. Fizemos uma live aí de uma hora e oito minutos. Qual o melhor para ir na América trabalhar com cyber? Você quer trabalhar com cyber security? A não ser que você tenha um inglês, tenha uma permissão aí para trabalhar. Tem muitos vídeos de brasileiros sendo humilhados em Portugal e crianças brasileiras sendo até agredidas em escolas. É uma tristeza. Essa triste realidade. Isso acontece aí nos Estados Unidos. Eu não sei por que. Isso aqui não acontece aqui nos Estados Unidos de criança ser agredida não, cara. Os Estados Unidos são bem diferentes. Os Estados Unidos são um país formado com imigrantes. Isso daqui não acontece, não. Hoje, tem uma seguidora que foi presa. Ela foi presa. Você precisa ver o tratamento que foi dado para ela. Os americanos são muito gente fina. Aqui, o brasileiro geralmente é humilhado por outro brasileiro. É mais fácil. Brasileiro aqui é tudo a orelha seca. Não todos, mas tem muitos aí que é a orelha seca. Entendeu? Os americanos são gente boa. Vocês têm uma impressão bem ruim dos americanos, mas os americanos são gente boa. Quem você acha que será melhor para os Estados Unidos? Trump ou Biden? O Trump, o Biden fez o quê? O Biden ajudou lá na guerra da Ucrânia, ajudou lá na guerra lá de Gaza, quebrou os Estados Unidos, o filho dele está ficando rico lá com o acordo com a China, a China ficou mais forte, o Trump. Manda um abraço para todos os caminhoneiros de Minas Gerais, o Rafael Costa, um abraço para os caminhoneiros de Minas Gerais, um abraço para o Rafa. Pessoal, o Tiago Sical vai ficando por aqui, um abraço para vocês, Deus abençoe vocês. Amanhã, espero todo mundo lá no Destrinchando, conto com vocês lá no Destrinchando, amanhã tem a Flávia Leal, a Flávia Leal, uma mulher carioca, saiu do Rio de Janeiro, passou muita dificuldade aqui, vocês gostam de história de superação? Uma mulher gente boa, que tem uma história de superação legal, que não precisou de macho nenhum para levantar na vida, não precisa de casar com americano para nada, é a história da Flávia Leal, aquilo dali tem uma história de superação, ela sim tem uma história de superação, não é igual muitas aí que precisa casar com americano para viver, ganhar, mostrar que tem alguma coisa na vida, não. Beleza? Isso sim. Um abraço para vocês aí, Deus abençoe vocês aí, fique com Deus. Um abraço para o Sandro, arte e fotografia, para o Vitor, um abraço para o Matheus e a Roberta, vou tomar uma brama, o Ramiro, o Vitor Dantas, a Marinette, o Rumo, o USA, o Telo, e o policial de G, que é Bahia, ele voltou, o Joanilson Madarion, fica com Deus, pessoal, estou indo nessa, até mais.